Panamá! A jornada ainda não começou, mas estou aqui na cidade do Panamá já conhecendo o casco antigo e vamos até lá caminhando aqui pela orla embora seja muito quente o Panamá à noite faz um pouco de vento o que é muito bom porque não fica um tempo muito nublado Vamos ver a catedral aqui na cidade do Panamá fica aqui nessa vila eu tenho que entrar e sair eu tenho que entrar e sair é muito bom pra passear na noite vamos ver durante o dia também vou voltar aqui pra fazer vídeos é isso aí então já experimentei aqui o hot dog do Panamá muito bom, mas o Brasil melhor também refrigerante não falei olá você está falando gente estou aqui com um dia olá dia de peru vai caindo um pouco não caia, não caia é, peru acabou no vídeo tchau em casco antigo eu achei umas coisas bem parecidas com a cidade de ouro preto o calçamento aqui não é bem igual mas as ruas estreitas lembram muito de ouro preto e também as igrejas e é tudo muito lindo dá uma cara de tirar foto em todas as portas todas as casas daqui e eu achei muito lindo, gente realmente vocês tem que ir para o Panamá e conhecer esse lugar listas? o que você quer vir? nunca faz isso uma dica aqui de casco antigo quando vieres não venha com salto alto olha não consegue andar, amiga diga a eles não consigo andar nada olha como ela caminha não não é bom isso então, gente, venha com calçados confortáveis eu espero que você ande com calma para tirar as fotos e tudo isso vai nos seguir ela já é até de tempo o que você quer ir quando vier? não é um... kala, é a bebe aí! Obrigado.